A gente fala sobre saúde, gente. A Secretaria Municipal de Saúde começa na próxima segunda-feira a campanha de vacinação contra a poliomielite. O público-alvo são crianças de 1 a 4 anos, mesmo aquelas que com a carteira de vacinação atualizada também têm que tomar a vacina. O repórter Emerson Willian tem as informações. A campanha de vacinação contra a poliomielite começa nesta segunda, dia 27 de maio, e ela traz novidades. Sobre este assunto, eu vou conversar com a coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Zambuja, que vai trazer mais detalhes para a gente. Humberta, por que a campanha foi antecipada neste ano e quais são as novidades que ela apresenta? Normalmente, a gente espera a campanha de poliomielite no final do ano, em setembro. E nos últimos nove anos, a gente teve aí cinco anos só que foi uma campanha discriminada para a poliomielite. Nos outros anos foram seletivas, nos quatro anos. Então, na verdade, o governo sempre pensa em atualização de caderneta. Esse ano vai ser o último ano que nós vamos ter a campanha realmente de poliomielite de forma indiscriminada, com a vacina oral contra a poliomielite. Então, foi antecipada, por quê? Porque no segundo semestre, a ideia, o planejamento do PNI é alterar o esquema de vacinação contra a poliomielite. Então, a gente vem fazendo aí a gotinha nas crianças entre um ano e quatro anos como reforços, e o ano que vem, no segundo semestre, isso vai mudar. Vai estar sendo apenas a vacina injetável para poliomielite. Então, essa campanha, ela vem justamente para fechar um circo vacinal da campanha que a gente chama de vacina da poliomielite oral, ou seja, justamente a gotinha. Certo. Como que está sendo o esquema vacinal atualmente e como deve ser a partir do segundo semestre desse ano? Hoje, a vacina contra a poliomielite, pelo Plano Nacional de Humanização, ela funciona da seguinte maneira. São três doses na primeira, na infância, com dois meses de idade, quatro meses de idade, seis meses de idade. Essas vacinas, elas são injetáveis. É a vacina inativada, com vírus inativado da poliomielite. E, com um ano e três meses, tem um reforço, que a gente chama de primeiro reforço, que é feito com a poliomielite oral, ou seja, a vacina oral contra a poliomielite, que ela é um vírus vivo atenuado. Então, ela é um ano e três meses e, aos quatro anos, um segundo reforço. É justamente neste calendário que o PNI vai alterar. Vai passar a ser apenas um reforço de poliomielite, que vai ser injetável. Então, a gente não sabe agora qual que vai ser suprimido, se vai ser de um ano e três meses ou de quatro anos. Mas, no segundo semestre, vai mudar o esquema para a poliomielite. Então, essa campanha, ela vem fechar esse cerco. É a última campanha com a poliomielite oral que nós vamos ter. Então, nós temos aí que realmente atingir a meta de, no mínimo, 95% das nossas crianças, para que a gente consiga fazer um cerco sanitário, porque vai ser a última campanha de polioral do país. O Ministério deu alguma razão específica para essa mudança? Veja bem, a doença poliomielite, a paralisa infantil, ela está praticamente erradicada no mundo. Tem dois países que ela ainda acontece de forma endêmica, que são o Afeganistão e o Paquistão. Por conta desses dois países, a gente ainda tem o risco de reintrodução na poli no mundo inteiro. No Brasil, ela tem realmente sido controlada. O último caso de poli que nós tivemos aqui no Brasil foi em 89, no estado da Paraíba. Em 94, o Brasil ganhou o certificado do livro de poli das Américas. Então, a gente vem aí sem casos de poli todos esses anos. Porém, a gente sempre está vigilante por conta do risco de reintrodução, porque o vírus não foi erradicado ainda no mundo. Como está a cobertura vacinal aqui no município de Três Lagoas? Quando a gente fala em cobertura, a gente sempre está pensando na criança menor de um ano, que é a criança realmente que precisa de uma maior proteção e o maior número de vacinas disponíveis pelo PNI está justamente focado ali na primeira infância. Então, a nossa cobertura do menor de um ano, ou seja, crianças que receberam a vacina com dois meses, quatro meses e a terceira dose com seis meses, nós estamos hoje, após os quatro meses do ano, estamos com uma cobertura de 100,32%. Respeito da campanha indiscriminada que você citou no início da nossa conversa, o que ela significa? Significa que todas as crianças, a partir de um ano de idade e até quatro anos, independente se está com a vacina tudo em dia, se tomou as três doses da primeira infância, se tomou as doses de reforço, independente. Indiscriminada quer dizer que todas as crianças na faixa etária de um ano a quatro anos completos deverão receber a vacina oral contra a poliomielite. Muito obrigado pelas informações, Humberta. A vacina contra a poliomielite está disponível também em todas as unidades de saúde aqui do município de Três Lagos. Mais informações sobre a campanha você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. E aí E aí